O pessoal não leva a sério algumas coisas e... Ah! Parar aqui, ah, estacionar ali, ah, que carga e descarga, não, vamos parar aqui, eu tô de caminhonete. Já vi muita gente com esse raciocínio. O carro pega, chega de caminhonete e para, porque é carga e descarga. Não, é carga e descarga, é qualquer coisa que se falar aqui, eu tô descarregando. Hoje foi rebocado um carro na JK, por quê? Parou na vaga de idoso. Ah, papel! É, meu amigo, isso é papel, viu? Isso é papel! Ah, papel! Ah, papel! Haja papel pro cabra, porque, meu amigo, é muita vergonha, né? É muita vergonha. É, aí reboca, não tem, tem que ter o cartãozinho do idoso, tem que colocar lá na frete. Também não adianta pegar cartão emprestado, que o povo tá de olho. Gente, vocês estão esquecendo que tem fiscal agora no estacionamento? Aliás, eu acho que já demorou, já tinha que ter implantado o estacionamento pago aí, já demarcado, já pintaram. Tinha que tá funcionando. Não sei por que que tá demorando desse tanto.